Eu tava pensando aqui num... Como que você chegou e pensou assim, eu preciso de tratamento? Eu tô entrando nesse assunto porque eu sou diagnosticada com depressão também. Eu faço tratamento, acompanhamento com psiquiatra, psicólogo a cada 15 dias, com a psiquiatra. Então, é um assunto que pra mim mexe bastante, assim, né? E eu demorei muito também pra ir atrás, pra buscar ajuda, pra entender o que eu estava sentindo. Porque as pessoas não entendem, né? Eu acho que é um processo muito demorado até você entender e se dar conta que, cara, eu preciso de ajuda, eu preciso cuidar da minha cabeça, senão tudo vai desandar. Eu queria saber qual que foi, assim, o ápice da sua vida pra você procurar ajuda. Se alguém ajudou, viu a necessidade de te ajudar, ou você sozinho. Porque também é muito difícil a gente, sozinha, entender que a gente precisa de ajuda, entendeu? Geralmente é mais as pessoas que estão próximas. E aí, como a Tata falou, né, da sua família, você já não tinha essa conversa com a família, ninguém próximo assim pra te ajudar. Tipo, ah, acho que você precisa de ajuda, enfim. E também a gente pra aceitar também que a gente precisa de ajuda, é muito difícil. Então, como que foi isso pra você? Eu, durante a... Quando eu era pequeno, eu lembro de ir num psicólogo, assim, que a família levava, sabe? Eu lembro, eu tenho essa lembrança. Eu não lembro o porquê, mas eu lembro que quando eu era muito pequeno, assim, eu lembro de ter uns flashes de estar em sessões com psicólogos. E eu criei uma barreira em relação a isso, né? Eu não gostava dessa situação. E aí, quando eu comecei a competir, tinha um psicólogo, que era o Alberto, que acompanhava o time, né? Então, já tinha uma estrutura de psicólogo. E eu comecei a gostar desse trabalho do lado do esporte, né? Eu olhava e falava assim, cara, faz muito sentido. Eu gostava de... Eu achava que as sessões com o time, né? E às vezes tinha individuais também, mas eu gostava, eu achava que a dinâmica de sessões com psicólogo em time de esporte, seja convencional ou eletrônico, ele ajuda muito. Mas era a relação que eu tinha ali com o psicólogo, né? Putz, eu só vou se eu for obrigado ou se tiver dentro de uma rotina que é a rotina do... Não é pessoal, é profissional, né? O psicólogo de um time, ele é uma rotina profissional. Então, a pessoal eu não gostava muito, não. E aí, quando foi em 2017, eu tava num outro relacionamento. Acho que é 2017 ali, ou 2016 pra 2017. Eu tava num outro relacionamento e essa pessoa, ela tinha um conhecimento de psiquiatra, que eu acho que é os da família dela, que ela tinha um parente que era um psiquiatra e tudo mais. E ela identificou coisas, porque como ela convivia com a minha família também, ela identificou coisas que aconteciam que não eram normais. Então, ela virou e ela me deixou um pouco curiosa, assim. Ela virou e falou assim, cara, vai numa psicanalista. Ela me convenceu, assim, ela me deixou curiosa de... Tipo assim, ela falou, não é nem psicólogo, nem psiquiatra. Vai numa psicanalista. E aí, eu fui numa psicanalista. E aí, na psicanálise, começou... Qual que é a diferença, assim? Eu nunca fiz psicanálise. Cara, psicanálise... Eu acho que é uma situação em que você vai muito com você encontrando as respostas, sabe? A pessoa não tem essa relação em que a pessoa vai conversando com você e te ouvindo. Na psicanálise, ela tem uma... São linhas diferentes, né? Ela vai te guiando. Ela vai te guiando um pouco, assim. Ah, mas por que você pensou nisso? Ah, mas o que você acha que... Por que você acha que você pensou nisso? E aí, quando você vê, você falou um monte de coisa e só você. Ela não falou nada. Ela só foi ali meio que interagindo com você pra você chegar nas coisas que você tem dentro da sua cabeça. E dentro desse processo, pela primeira vez, eu visitei lugares, assim, que eu não... Eu tinha enterrado muito fundo, sabe? Então, eu acho que tem muita gente que foge disso ou não gosta porque machuca muito. Então, mas machuca de uma forma, tipo, te rasga. É como se você abrisse uma gaveta cheia de meia, roupa suja, roupa limpa. E você começa a tirar aquilo que você foi colocando ali e vai saindo coisas que não são agradáveis, né? E aí, eu acho que a partir desse momento que eu fui olhando e fui desenterrando isso e fui olhando de novo. E aí, começa, eu acho que é um passo de primeiro você ver e é duro e depois você vai atrás de... Quando você... Porque você vai tendo que ganhar força pra ir cobrar isso, sabe? Então, eu acho que não foi a questão de tirar essas coisas da gaveta. Foi quando eu criei a coragem de cobrar as coisas que tinham acontecido, a forma com que isso foi, tipo, é... A maneira com que isso foi lidado pelas pessoas que eu fui cobrar foram, cara, foram muito decepcionantes, sabe? Porque você vê que as pessoas fizeram coisas muito ruins e quando você chega e fala, Putz, eu não sou mais uma criança. Por que você fez isso comigo? As pessoas, tipo, elas fazem parecer que é mentira, que você é louco, sabe? Então, eu virei e falei assim, cara, não faz sentido, né? Na minha cabeça, você quer ter essa postura? Tipo, hoje a gente já é adulto, né? Então, eu lembro muito bem de ir atrás pra falar as coisas e querer entender, tipo, eu só quero entender por que isso aconteceu, sabe? E a gente pode até fazer com que disso saia alguma coisa. Mas aí a forma... E eu entendo hoje que cada um tem a sua jornada, sabe? Eu não posso ser responsável também. Porque senão, já é um fardo, já é muita coisa pesada. E aí eu vou ter que ser responsável pela pessoa também ter esse discernimento, aí não faz sentido, né? Então, eu sempre virei e falei assim, tanto que a maioria das pessoas, né? Ou praticamente todas as pessoas que eu tive esse... Questionamento. Esse questionamento, eu virei e falei assim, cara, eu tô aqui, você sabe onde eu vou estar. E quando você decidir entender e assumir e conversar, eu vou estar aqui. Enquanto você não fizer isso, você não me procure. Porque não vale a pena, não faz sentido. Então, eu deixei as portas abertas pra que eu... É aquilo, eu não fechei uma porta e falei assim, nossa, eu nunca mais quero te ver nem falar com você. Mas eu não vou te ver e não vou falar com você enquanto você não assumir as coisas que aconteceram e quiser conversar sobre isso, sabe? De uma forma madura, sabe? Então, eu acho que isso daí me fez com que eu também pudesse aliviar um pouco desse peso, né? De virar e falar assim, putz, ó, eu fiz minha parte, eu conversei, eu fui lá, eu enfrentei o problema, eu deixei claro, né? Porque as pessoas acham que numa relação abusiva, de várias formas, a pessoa, ela te coloca numa situação inferior, em que você não é capaz, sabe? E eu acho que quando eu saí dessa situação de vítima, e que foi o que eu falei, eu falei, mano, eu não sou vítima. Aconteceram coisas. E, tipo, cara, eu vou pegar disso daqui e vou viver a minha vida. Entender que essas coisas vão me levar pra construir algo que pode ser algo muito legal, sabe? Então, eu acho que desde o começo, eu sei que eu não saio muito, não vou muito em podcast, não falo muitas coisas e parece que sempre são histórias tristes, assim. Mas eu falo assim, cara, o meu dia-a-dia é um dia-a-dia muito alegre, é um dia-a-dia muito feliz, sabe? As conquistas que a gente faz são muito boas, assim, são conquistas grandes. E eu falo assim, cara, só que é como se fosse, né, tem a tribo, eu sou um gaulês e os gaulês é guerreiro. E guerreiro tem história triste, não adianta, cara. A vida é o que eu falo, a vida não é coisa boa o tempo todo, sabe? Você, tipo, nascer dói, machuca, tanto a mãe quanto a criança. Você viver machuca, você ir fazer um exercício dói. Às vezes você vai pensar, você tá assistindo uma aula e aquilo você fala, caramba, essa matéria é tão difícil que a minha cabeça tá doendo, eu não aguento mais ler. Então, tudo que você precisa pra crescer, machuca e dói. E eu acho que todas essas histórias, né, que machucaram e doeram, fizeram com que eu crescesse muito. Eu acho que foi o trampolim pra que você focasse em outra coisa, né? É.